Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura O funk não se afirmar em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da petição Cozadinha e comprime ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que virar cultura O movimento crescer como uma derrota subida Quer saber dessa ideia do tipo das antigas Pode ser produzida ou então na base punha Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar pedigura O funk não foi firmado em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da perdição Covadia e com crime ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que virar cultura Pro movimento crescer foi uma guerra sofrida Quer saber dessa ideia? Pergunte pro da antiga Pode ser por toda vida ou então na base pura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra um pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra um pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Vai que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Porque galera Que saiu lá da favela e hoje tudo é